Wolverine! Fala galera, como é que vocês estão? Bão ou não? Eu estou bom demais. Para quem não me conhece, eu sou o Inscout Life e hoje esse vídeo está fenômeno demais da conta. Moçada, hoje nesse vídeo nós vamos visitar o potro desenhado. Já me deu saudade dele, eu viajei. Muita gente pedindo, perguntando como é que está o desenhado? Como é que está o desenhado? Cara! Achei que você ia bater animindo. Como é que eu pulei para trás? E aí, vamos me ajudar nessa aí hoje? Bora! É meio longe assim a casa dele. Vamos ver se a gente... É o Pampa de Preto? Você vai ver o Memildinho e hoje eu vou pedir um negócio para a Junex. Mas chega lá, você vai descobrir junto com o pessoal o que é. Para a gente poder gravar. Vou falar depois, lá na hora no vídeo eu vou te falar e você vai ficar sabendo e a Junex vai ficar sabendo. Se você não me ama, demorou. Ó, você vai no Garanhão Épico. Vou levar ali você para ver ele ali, Bial. Esse cavalão muito louco aqui, ó. Você vai nele, hein? O Garanhão inteiro já tem uns dias em parado. Será que você vai dar conta? Aqui já vem aqui, ó. Não, mas era mansinho mesmo. E o Couch Life vai no Garanhão Wolverine. Beleza? Então, vai ser dois garanões top demais. A conta que vai estar na estrada hoje. Indo lá nessa empleitada, visitar o desenhado, ver como é que ele está. E eu vou fazer uma proposta para o Junex hoje nesse vídeo. Para a gente poder gravar uns conteúdos com ele aqui em casa. Isso aqui, como sempre... Cadê a chave? A chave está ali, né? Escondido. Então, beleza. Não, primeiro você tem que passar no teste para depois. Eu te conto onde é que a chave fica. Que teste que é? Uns testezinhos aí. No caso, você já passou por eles e vai sair tudo no seu canal. Ah, é verdade. Entendeu? Verdade. Eu não sei que dia que vai ser, porque esse vídeo não está gravando hoje e os testes eu não sei que dia que vai sair. É, porque é, porque é, porque é mesmo. Então, beleza. Então, moçada, bora lá. Vou pegar o Garanhão Wolverine ali, vou selar ele, vou selar o Garanhão Épico e bora para o videão que está top demais. Arrebenta o botão de like aí, segue a gente lá no Instagram para vocês não perder nadinha do que ocorre aqui dentro de casa. Beleza? Tamo junto. Vamos lá agora, o Bialzão já está ali montado. Vamos para a saga do cavalo chato para montar. Xenice, devagarzinho nós vamos ensinando. Olha a máquina, hein? Então, moçada, bora lá atrás do desenhadinho ver ele que eu vou fazer uma proposta para o Junex hoje. E o cavalão está quente demais, moçada. Nossa senhora, olha lá. Olha ele aí, cameraman. Nossa senhora. Acordou um estupro de grama, velho. Vou dar mais uma passadinha nele aqui. Bora lá, Bialzão? Bora. Vamos embora, vamos agarrar. Estamos saindo aqui agora do rancho, em sentido a casa do Junex. Para quê? Para a gente visitar o ponto desenhado. Vamos ver o que pega daqui para lá, né? É, ué. E o cavalinho está indo de boa? Tá, está querendo, Jô. Ó, então vamos ver. Cacarrozeta nele então para não ver? Não, vamos deixar ele ir. Vamos deixar ele ir de boa, né? Boberinhozão está aqui. Hoje ele já está mais calmo. A gente está trabalhando muito ele. Querendo pular aí, Bial? Chegando já no local onde a gente começou a pegar chuva aquele dia. Inclusive, eu estava no garanhão aqui que eu estou hoje. Só que hoje eu estou com um parceiro diferente. E aí, Bial? Bom ou não? Já pensou que era uma chuvona daquela, daquele vídeo? Nossa, eu sei esse carvalho que está com medo de poço, mas nem de chuva. De chuva. E o menino estava em outro garanhão, né? Ele estava no... Ele estava no garanhão, naquele castanho de macho picada. Ah, tá. Só que era início de doma, tá? Aí mesmo? Não! Tem base não, velho. Você está doido. Nossa! Oh, oh! 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 Oh, Bial! Pulou com você, Zé? Eu estou falando com você. Oh, velho! Ele está caçando pulo? Sério? Falei com você. Saiu ele de lá querendo. Mentira! Será que é porque ele está querendo andar junto comigo? Eu acho que é, velho. Ah, eu também acho, hein? Então bora romper, fi. Não sei se deu para pegar ainda, mas não. Nossa, mano! Nossa, Bial! Oh, meu! Também está querendo aqui, velho! Está querendo. Está tudo meio fogosão, não está? Sai dessa água aqui. Nossa, velho! Galera do céu! O garanhão épico pulou com o Bial aqui. Não sei se deu para pegar no vídeo. Oh! Você está doido, galera! Oh, Bialzão! Eu acho que eu chamo duro, velho. Mas é porque nós saímos sem nem aquecer os bichos também direito, né? Aí é complicado, né, moçada? Pega um lugarzinho top. Olha a visão da raiva música aí que estão tendo, ó. Ó! Vamos ver, ele andando. Galera, estamos chegando na casa do Juneco já. O garanhão está quente demais da conta. Eita! Rapaz! Wolverine! Você está estimulando o meu. O meu está vendo você fazer bagunça querendo também. Aqui tem um botão de liga e desliga, Bodão. Ele é meio brabão aqui mesmo, mas... Ó o meu, ó o meu, ó, ó, ó. Bichão querendo. Nossa! Ó, deixa eu ir na frente pegar os pulinhos dele. Hã? Deixa eu ir na frente pegar os pulos do seu. Como assim? Eu vou na frente aqui e você vem atrás. Segurando o seu. Ele não vim. Ele vai pular. Hã? 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 Fãs pulinho. Nossa, ó Biau. Os bichos tavam quente demais, velho. Eles já viram que tem égua ali, hein? Nossa... Vou até parar de gravar aqui, que o Wolverine cês sabe. Cê viu ali, né, velho. Esse aqui também eu não sei não. Nossa, nós estamos enrolados, hein. Então vou cortar aqui o vídeo. Na hora que nos chegar lá perto da égua, nós vermos como é que vai estar, e começar a gravar. E aí, moçada, estamos passando aqui agora já perto da égua, vamos ver se ela vai vindo. Passa para lá, rapaz. Olha a éguinha lá, olha. E está vindo, hein, Bial? Vamos embora. Nossa, mano, vamos ver o que é que dá aqui, velho. Vai embora, caralho. Nossa, olha que pitbull tanica chique, velho. Nossa, o cachorro deve ter que pular ali para fora, hein? Ainda bem que ele não viu a égua. Nu, velho. Não, Bial, ela vindo, Bial? Estou brincando, velho. Eu vi ela passando, né? Você viu lá a turdilinha? Está, não. É iguaça. É de um primo nosso. Olha na casa de que eu cheguei, moçada. Vem cá visitar seu potrão aí. Vai estar em casa aqui. Eu vou te fazer uma propostinha hoje. Será? De vídeo, né? De vídeo? É, de vídeo. O cavalinho de Tia Cássia está aqui. O cavalinho da mãe de Junex está aqui. Estão voltando a comer certinho de novo, né, Junex? Graças a Deus. Olha o bichão aí, moçada. Tem choque aqui, não, né, Zé? Não, tem não. Certeza? Tem não. Estou arrumando aqui. Estou arrumando aqui, ó. Vamos, Oliveira. Estou com saudade dele, velho. E aí, meu filho? Que dia eu te dê um banhozinho, hein, velho? Rapaz do céu. O crininha dele, pelo menos, não embolou de novo, né? Rapaz, toda vez que eu vejo que está querendo embolar, eu vou lá e dou uma desembaraçada. Já dá uma desembaraçada. Imagina, nojo, né? Mas seu capim está top demais, velho. Estou arrumando aqui uns pouquinho, mano. Um pouquinho. Mano, aí, ó. Você está começando a querer fazer a baiazinha ali, tirando as regras no motocerro. Grava o seu canal, Zé. Já deixa nos comentários aí se alguém quer acompanhar a lida do Junex aqui na casa dele. Deixa nos comentários. Vamos incentivar ele para ele começar a gravar. E aí? Dá uma tocadinha nele aí para nós ver, velho. Nu, velho. Esse cavalo vai ser machador, tá? Ó. Ó. As pernas. Diz, Junex. Nu, Zé. Ó. Ê, Junex. Sai dele, tá? Sai dele. Ele está com qual idade? Rapaz, acho que ele está beirando dois anos já, velho. Beirando dois anos. Então, já vou fazer logo a proposta aqui de cara para você. Ó. Que que você acha de você levar ele lá para casa para ele passar uns três dias? Hã? Para a gente gravar ele, a gente tratar dele. Dar um banhozão nele para nós recuperar ele de novo, rápido. Que você já comprou comida boa para ele comer. Inclusive, até para cá agora para tratar. É... E a gente testar passar uma celinha nele. Só a cela. Um bacheirinho, marrar um bacheirinho nele. Um trenzinho assim nele. Que que você acha? Só para nós ver a reação dele. Só bora. Tem coragem? Porque, moçada, como ele ainda tem dois anos de idade. Assim, ele é um ponto que ficou mais tarde o crescimento dele. Mas tem muito bicho que começa a desenvolver mesmo assim. Lógico, o primeiro estirão é um ano e meio. Até um ano e meio de idade. Mas tem muito bicho que desenvolve muito depois de que começa a montar. Né? Mas como ele é um ponto de dois anos de idade. A gente coloca uma cela que deve pesar o quê? Uns cinco... Uns cinco a... Oito quilos no máximo. A oito quilos no máximo. Não vai matar ele. Não vai prejudicar ele em nada, né, Junex? Vai não. É... Inclusive, vou ver se eu pergunto para algum veterinário e tal. Mas até o dia do vídeo. Se o vídeo sair é porque a gente perguntou e não dá problema nenhum. Certo? Então, bora, Junex. Você topa? Nós passa a cela nele lá em casa? Nós passa a cela e só roda ele no cabreço. De uma voltinha para um lado, outra para o outro e vê como é que vai dar. Na hora. Hã? Na hora. Nossa, velho. Ele cresceu, Junex. Desenvolveu. É porque ele deu uma sentida, né, velho? Tô. Nó, velho. Esse ponto vai dar machador, hein? Ô. Mas também se não der altura. Registrando pequena, filho. Já pensou em arrastar umas poeiras nele? É. Eu estou no castado, então. Nossa, Zé. Já pensou em nós chegando nas provas e dando um bengue no cavalo grande? Ó. Ó. Olá. Ó aí, moçada. Correu, Zé. Sim, Bordão. Ele apresenta mais frequência ou mais um livre diagrama? Como é que é, Junex? Você olha assim, você vê que ele apresenta mais frequência ou mais diagrama na máquina? Bordão, o que que acontece? Ele tem um diagraminha, assim, que dá para melhorar, né? Assim, com os exercícios. Quando soltar, quando ele estiver mais pesado. Porque aí, como ele está mais levinho, ele fica andando mais flutuando, né? Então, quando ele tiver uma caixona grossa mesmo, que a gente chegar a suplementar nele, chegar a boia bem dada mesmo, ele vai pesar. Então, o diagrama dele pode ser que melhore mais um pouco. Mas, atualmente, assim, o diagrama dele pode melhorar, mas ele está com frequência um pouco mais alta do que diagrama, entendeu? Mas... Eu notei também, a frequência dele está um pouco mais elevada. Ó. Não, mas isso aí também dá para trabalhar demais. Está novinho, solto, está meio sentido e tal. Mas isso aí é coisa de um mês. Você viu lá a diferença do castrado em um mês? Aham. Então, é só o horário certo, filhinho. E agora a neném nasceu, né, Bodão? Está tendo que conciliar aí, tratar, porque antes era só esse filho. Agora tem uma... Uma picurruxazinha, né? A princesinha. Mas graças a Deus veio com saúde. Depois a gente mostra aí quando ela estiver maiorzinho um pouquinho, né? Tem que ser, né, filhinho? Pô, não vai mostrar ela. A mascotinha aí. Montar a primeira vez desenhadinha, botar ela para montar, já pensou? É. Dois meses de idade montando o potrão desenhado. Então, moçada, ó, o desenhadão está aí. Estava morrendo de saudade dele. Bialzão está ali esperando ele ir fora, Bod. Ficou segurando lá o cavalo, porque os cavalos estavam virados no giralho. Você vê os pulinhos que ele deu vindo para cá. Nó. O Garanhão Épico e o Garanhão Wolverine. Filmamos os dois, velho. O Épico pulou. O Épico pulou com o Bial. Ele chama pulo, velho. Então, moçada, ó, vamos dar só mais uma passadinha. Ó. Rasga para o outro velho. Nossa. Rapaz, ele tem umas perninhas alavancadas bonitas, hein, galera? Então, é mais ou menos isso aí. Se vocês quiserem que a gente leve o desenhado lá para casa, já deixa nos comentários aí também. Vou deixar o canal do Junex na descrição. Vocês comentam aqui também se vocês querem que ele comece a gravar, que ele vai arrumar aqui tudinho. Beleza? Que ele está resolvendo a vidinha dele agora. E é mais ou menos isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe também com seus amigos. Então, tamo junto. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.